Dia de comparativo aqui no canal, ASCIS Geo Excite 8, ASCIS Geo Esparta, qual dos dois é melhor? Qual tem que melhorar a sua necessidade? Vou te responder tudo isso, depois da vinheta. Salve, salve, galerinha da zoeira! Beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e hoje é dia de comparativo aqui no canal, ASCIS Geo Excite 8, ASCIS Geo Esparta, depois do lançamento do Esparta, muita gente veio me perguntar se era melhor do que o ASCIS Geo Excite 8, que é um queridinho de muita gente por aí. Vamos falar sobre isso nesse vídeo então, começando pelo cadarço, que no caso do ASCIS Geo Excite 8, é um cadarço arredondadinho, afofadinho e bastante áspero. Ele tem o furo extra disponível, mas eu não precisei usar, o ajuste ficou muito bom no meu pé mesmo assim. O ASCIS Geo Esparta também tem o mesmo cadarço arredondadinho e afofadinho, também é áspero como o do Excite 8, e também tem o furo extra que eu não precisei usar. Nos dois casos dei dois nozinhos para ele não soltar também, mas por eles serem ásperos é difícil que isso aconteça. Os dois ajustes ficaram muito bons no meu pé, nesse caso aqui não teria muita diferença, até porque os cadarços parecem ser muito iguais mesmo. Cabedal do ASCIS Geo Excite 8, um mesh em duas camadas, a primeira de fora bastante abertinha, e a de dentro aqui é muito macia e bastante confortável. Ele tem um pouquinho de espuma na parte do calcanhar e um pouquinho na lingüeta também. Clipagem de contraforte dele em cima aqui é bem macia, e embaixo bastante rígida para dar aquela abraçada legal no seu calcanhar. Ele tem uma forma média e um número a mais do que o seu casual já é o suficiente para esse modelo da ASCIS. Enquanto o ASCIS Geo Esparta, ele tem um cabedal um pouquinho diferente, também são em duas camadas de mesh, a primeira de fora é muito mais aberta do que a do Excite 8, e a de dentro é um pouco menos macia do que a que usa no Excite 8, mas também bastante confortável. Tem um pouquinho de espuma na parte do calcanhar e um pouquinho na parte da lingüeta também. Aquele parte de contraforte dele é rígida, da mesma forma do que o Excite 8, mas essa parte do calcanhar aqui é mais baixa, mas mesmo assim também é mais macia para dar um conforto no Aquiles legal. Tem uma forma média também, e também um número a mais do que o casual já é o suficiente para esse modelo da ASCIS. Entressola dos dois modelos, está aí eu acho que a maior diferença que vai fazer você optar por um ou outro modelo. A entressola do ASCIS Geo Excite 8 é uma das mais macias que existem nos modelos de entrada, e a do ASCIS Geo Esparta é um pouco mais rígida, com algumas aplicações de gel, principalmente na parte do calcanhar, para quem aterriza mais com o calcanhar mesmo, vai se beneficiar muito mais dessa adição de gel no calcanhar. Mas são duas entressolas com 8mm de drop, e a diferença basicamente é essa, que a gente pode ver aqui no nosso durômetro, para confirmar para vocês, que a do ASCIS Geo Excite 8 está em 36 shorts, enquanto a do ASCIS Geo Esparta está em 40,5 shorts. Realmente é um pouquinho mais, mas na sensação de corrida isso parece ser ainda um pouco mais potencializado, eu vou explicar logo menos para vocês. Agora é hora de falar sobre o solado, dois solados da mesma cor praticamente na parte da frente aqui, e esse do Esparta tem essa parte em preto na parte de trás. Tudo isso é borracha, parte em branca é direto na entressola. Aqui podemos ver que no Excite 8, esses vincos em branco ajudam a aumentar a flexibilidade e diminuir o peso, é um tênis bastante flexível, porque tem uma entressola bastante macia e confortável. Uma durabilidade aí pelo menos de 700, 800 quilômetros facilmente. Esse aqui eu já rodei um pouco mais com ele, então tem um pouquinho, quase nada de desgaste, começando a apresentar na parte do calcanhar depois de mais de 200 quilômetros. O ASCIS Geo Esparta, também borracha nessa parte em azul, borracha nessa parte em preto. É um tênis flexível? Muito menos do que o do Excite 8, com muito esforço, dobra na parte da frente, na parte de trás, nadinha. É um pouco mais rígida realmente a entressola, isso dá mais estrutura para manter o seu pezinho no caminho certo sempre e não torcer. Também vai ter uma durabilidade no mesmo estilo do que o Excite 8, mesmo material de solado, pelo menos aí 600, 700 quilômetros tranquilamente. E agora é a hora do vídeo, que você já deixa o joinha aqui embaixo, clica no joinha, já se inscreve no canal se não estiver inscrito, e ativa o sininho para o YouTube te mandar todos os novos vídeos que a gente posta por aqui. Tem vídeo de tênis toda semana, não fique de fora. Sensação de corrida desse tênis aí, Marcelão, conta pra gente. Em questão de conforto, são dois tênis bastante confortáveis, realmente muito confortáveis. Em questão de corrida mesmo, o Excite 8 tem uma entressola bem mais macia. Isso faz com que ele amorteça melhor a sua corrida, e também te leve mais longe sem grandes problemas. O Sparta, eu fiz treinos um pouco mais longos com eles, ela está de mais de 10 quilômetros, mas ele é uma entressola um pouco mais rígida. Não é da minha preferência, mas eu sei que tem muita gente que gosta dessas entressolas um pouquinho mais rígidas. É muito rígida? Não. Fica mais para os intermediários aí, e quem aterriza com o calcanhar, principalmente, vai se beneficiar dessa parte do gel, que amortece um pouco melhor. No caso do Excite 8, o gel está diluído junto com o material da entressola. Por isso que ele tem material mais macio, até do sênis de entrada da própria ASICS mesmo. Quem gosta de entressolas mais macias vai curtir mais o Excite 8, quem gosta de entressolas mais rígidas, mais firmes, vai curtir mais o Sparta. E no visual, o que vocês acharam? ASICS de é o Excite 8, ASICS de é o Sparta, são dois tênis bem bonitos, até tem muita gente que usa neles no casual, eu também usei muito o Excite 8 no casual, um tênis confortável, bonito também. O Sparta é mais novo, mais lançamento, não cheguei a usar ele no casual, mas também usaria facilmente. Esse tom de azul aqui, realmente muito bonito. E o que vocês acharam? Qual é o mais bonito? O Excite 8? O Sparta? Deixa nos comentários para a gente trocar umas ideias, porque é hora de pôr esse tênis na balança. A balancinha do canal já está aqui a postos. E o ASICS de é o Excite no tamanho 42 masculino, está pesando 283 gramas, enquanto o ASICS de é o Sparta no tamanho 41 masculino, está pesando 320 gramas. Também uma grande diferença aí no peso. Isso se dá principalmente para a entressola do Excite 8 ser mais macia e tem menos peso por conta disso. Entressolas mais rígidas pesam mais. Mas, Marcelão, quanto é que está custando esses tênis aí? Me conta para a gente. O valor de lançamento do ASICS de é o Excite 8 foi R$ 399, mas a gente já acha ele facilmente por menos de R$ 300. Enquanto o ASICS de é o Sparta, o valor de lançamento dele foi R$ 349, e a gente também já acha ele facilmente por menos de R$ 300 até R$ 250 no dia a dia da internet. Os links para você comprar com desconto esses tênis aqui estão na descrição e no primeiro comentário. Lá você vai encontrar desconto, cupom para ter mais desconto ainda e vai economizar muito se preferir comprar esses tênis aqui. E se quiser acompanhar os descontos online também, nós temos o canal de descontos do Telegram. O link também está na descrição do vídeo. primeiro comentário. Lá a gente posta todo dia os descontos que aparecem na hora que eles aparecem, ajudando você a economizar muito mais com itens de corrida. Beleza? E você já correu com o ASICS de é o Excite 8? Com o ASICS de é o Sparta? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar umas ideias e você também ajudar quem está em dúvida se devem ou não comprar esses tênis da ASICS. Se quiser dizer que você chegou até aqui, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau!